Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos mostrando a roça dos meus tios. Então vamos lá! Amores, aqui é onde os bois pastam, né Jojo? Mas só que os bois saíram, tá vendo? Mas é muito bonita essa paisagem, olha. Tudo verde. Tem até uns quatro ali também, olha. É, eu não sei se vai dar pra pegar muito, eu vou tentar dar zoom pra vocês verem. Olha lá, tá vendo a cabecinha deles? É. Ali tem mais, gente, bem naquele cantinho ali, olha. Se eles chegarem, a gente grava pra vocês, né Jojo? Mas a gente queria gravar essa paisagem maravilhosa. Amores, a gente tá embaixo de um pé de manga, não é Jojo? É. Essas mangas estão lindas e estão muito roxinhas. E a gente vai mostrar pra vocês. Eu e a Jojo vamos gravar. A manga roxa, pra vocês verem. Que linda, né Jojo? É. Vou tentar gravar mais aqui pra vocês verem. Olha, gente. É de dar água na boca. Aqui, gente, muito lindo. A gente vai procurar mais paisagens maravilhosas pra vocês verem. Né, Jojo? É. Então, vamos lá. Amores, a gente está aqui na Academia ao Ar Livre. Eu e a Jojo. E essa daqui, esse exercício, gente, é a caminhada dupla. Galerinha, e esse aqui é o multi exercício seis funções. Gente, a gente vai mostrar mais pra vocês. Esse daqui, ó. Eu vou caminhar aqui pra vocês verem. Esse daqui, vocês estão vendo? É, como é que é o nome mesmo, Jojo? Esqueci. É. Pera aí, gente. A gente deu um branco aqui, mas a gente vai falar pra vocês. Rotação diagonal dupla. Essa daqui é a rotação diagonal dupla. E esse daqui, a Jojo vai falar pra vocês. Esse aqui? É o ski duplo. É o ski duplo, gente. E tem mais exercícios, assim. Vocês podem ver. A gente já também mostrou lá em curvelo. Por quê, Jojo? A gente está na onde, Jojo? No picão. A gente está no picão, gente. Também em curvelo tem. Isso, então a gente já mostrou. Então, a gente não precisa ficar mostrando muito, né, Jojo? É. Mas, então a gente vai procurar algumas paisagens, mais pra vocês verem. É a casa que a gente ficou. Aqui tem muitos pés de manga, árvores e muitas flores, como vocês podem ver. Olha como a natureza é bela. A gente... Aqui, gente. Eles estão trocando as filhas da casa. Nós vamos entrar pra mostrar pra vocês. Aqui, gente. A gente já vai entrando. A gente está vendo essa paisagem de um lindo pé de manga enorme. Tá vendo? Aqui tem mais outros. Tem algumas plantas. Bastante plantas, né, Jojo? Não é. Tem muitas flores ali também pra lá. Flores brancas, rosas, vermelhas. Ali, gente. Tem mais flores. Flores mais flores. Tá vendo? E a gente sai. Entra mais um pouco aqui pra dentro pra vocês conhecerem melhor. Aqui, gente. Tem mais três pés de manga. É. Eu acho que eu vou falar a pés de manga, não sei falar direito pra vocês, hein. Aqui, gente. Eu acho que é a pés de serola, né, gente? É. Eu acho que isso ali é a pés de serola, gente. E aí, gente, eu acho que é a pés de abuticaba. E a gente vai mostrar mais outro fundo pra vocês mais daqui a pouco. Perto do galinheiro. Aqui, gente, tem dois quartos, né, Jojo? É. Um branquinho. Um branquinho com um branco galense. Olha lá, gente. Uma galinha. E olha, gente, o tamanho dos lugares que elas ficam. Bem bonito, né, gente? Esse galinheiro. Cheio de galinhas maravilhosas. E dois patinhos. Daqui a pouco, a gente vai gravar na quadra pra finalizar o vídeo. E aí, Jojo, é, pra finalizar o vídeo. Nesse dia que a gente ficou aqui, a gente brincou bastante aqui de patinete, de bicicleta. Patinho. É. Vai, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixa muito like. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.